Essa temperatura também, de qualquer maneira, está saindo. Essas cenas de viver no pairo, às vezes, prejudica. Você sabe? A pessoa é do coronavírus. Você sabe? Sim? Vizinho, você quer dizer isso que vai chegar? Você está a pedir da licença, eu estou a querer botar o meu oito, não está a pedir da licença, mas por enquanto, senta aí. A vida começa assim, hein? Sim, sim. Vamos lá comer essa merenda, hein? Vamos. Saúde. É para estar andando, não sei para ti. Só que eu estava aí a descansar, sim, sim. Estava aí, hein? Para descansar? Sim. Quando você ia ouvir cenas aí fora, tirei a roupa aí na porta. Puxo dentro. Vamos lá se garamarmos aqui primeiro. Sim. Mas agora a cunhada lá está bem. Ah, está bem. Está? Está bem. A casa não está de ver o cabelo? Sim, está bem. Está bem. Está bem. Não está bem. Está bem, não é? Sim. Está bem, esse é? Sim. Está bem, está bem. Olha o cabelo dos caras. Não tem! Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Alô? Sim, desculpa, de cá o número. Ah, tio Yado. Olha, agora esse membro de estrangeiro está de onde? Angola? Mano, você vazou. Veja, já abri... Eu também te procurei, mas ninguém para falar contigo, né? Assim como na rede social só comentava te apanhar. Tio Yado. O presidente já abriu, tipo malta, os espetáculos assim, o futebol, até o ungacho estava com vontade de... entrar no palco. Você sabe, nós sempre... Nós humoristas assim no palco, sem palco o ungacho não vive. Venha aqui, dia 24, aqui no Grão, uma grande cena. Tchunar-me uma cena. Vou te ligar assim. Tô um pouco pesqueiro, lavar uma roupa assim. Tá, né, tá, né. Mano, tio Yado já abasou. Angola? Não dá salão de salão de salão de salão, tá na Angola. Não, tá na Angola. Na Angola, que é aquele tipo? Tá na Angola! Você confirma que ele tá... Eu assisti vídeo com salivar, na Angola. Você? Outra coisa, espera eu te explicar. Nós humoristas, somos uma mínima mentira. Calma lá, meu filho, eu. Eu, quando estava na Putu, eu mentia pra pessoa... Tô no Dubai, é pra todo... África Tuli. Eu até mentia, até hoje... Eu viajarei, pra olhar dele com salivar. Tio Yado é mau. Tio Yado é mau? É mau. Tio Yado é mau, já abasou. Tipo assim, Tio Yado comigo, por que não? É Tio Yado. Sai, vai, vai. Tio Yado. Tio Yado é mau.